oi oi pessoal já tem alguém por aí falando online quem tiver online juntinho comigo vamos dando deixando aí um oi começar a compartilhar aqui que vocês possam também compartilhar colocar as bonequinhas de ponta cabeça para que vocês visualizem melhor quem for chegando vai me dizendo como é que está a conexão se está boa se está ruim se está travando eu tô vendo que já tem gente online temos seis oito pessoas já online vamos compartilhar hoje eu tenho muitas novidades aí para vocês quem está por aí vai me deixando um oi compartilhando aqui nos nossos grupos o dian carla já está online já está compartilhando obrigado dian laudiceia manhães também já está boa noite nio aninha boa noite meu anjo cheguei minha preferida pioneira e modelador valeu cris beijo amor e oi dian nil boa noite meu anjo boa noite a todos vocês que estão chegando aí para estarem aí por alguns minutos junto com a gente aprendendo e ensinando né um pouquinho mais eu quero mostrar algumas novidades para vocês mas eu gostaria que tivesse mais gente online né para assim mais gente conhecer um pouco mais do que vou estar trazendo algumas mudanças que a gente está louca beijo amor graça carinho laudiceia paulinha beijo amor e ruseviumi também são muitas ticas e a que Vamos todas compartilhando, por favor Que a gente está online esperando E vocês estão ao vivo Para trazer algumas novidades, ok? Se tiver ruim a conexão Por favor, me avisem Para que eu possa estar reiniciando Ou para que A gente desconecte E volte novamente com a transmissão Gostou das bonequinhas É uma das novidades para vocês É a Moana Essa guerreira do novo desenho Que está em cartaz Eu trouxe para vocês Mais gente chegando, que bom Muito feliz com isso Vamos lá, gente Bom Como vocês já podem ver Comecei aqui A transmissão com algumas Beleza Algumas gostosuras Aqui comigo São duas peças Com rostinhos diferentes Que eu preparei Para estar ensinando Na Colômbia Mas ela não vai assim sozinha não É porque eu vou pegar para vocês verem O corpinho mesmo Os bracinhos também são os mesmos Eu só troquei a cabecinha Queria ver qual ia ficar mais legal Edilene Obrigada, Edilene Que bom que gostou Por favor Me digam como é que está a conexão Nós ficamos aqui um bom período hoje Por isso que a aula atrasou um pouquinho Sem energia Tá Vou colocar aqui Essa boneca, gente Olha Vou botar assim de ponta cabeça Para que vocês vejam Ela vai em pé Tá Aqui Nessa canoa Dela Ela vai em pé Só que essa canoa Ela é toda em EVA Toda E é uma luminária Deixa eu arrumar aqui Para vocês verem melhor Maria de Lourdes Oi Boa noite Para todos vocês que estão chegando agora Boa noite Boa noite Muito obrigada Por estar aqui conosco Ok Ela é uma luminária Então aqui Eu vou colocar A bonequinha aqui Essa é uma das peças Que eu vou estar ensinando Ok Em Bogotá Colômbia Em Julio Ok O barco É todo em EVA Todo 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 E a luminária Também Foi toda produzida Toda feita por mim Tá Essa luminária Não foi comprada Foi toda elaborada Por mim Geuciane Boa noite Boa noite Carinho Cris Carvalho Oi amor Edivane Meninas Para que eu não te ver Dando um oi Depois eu vou Passando Dando um oizinho Boa noite Tá Bom Essa luminária É uma das peças Que eu vou estar ensinando Em Bogotá E para fazer Essa carinha Aqui Graça Pâmela Rita Graça Também Obrigado Rita Da LED Boa noite Meu anjo Eliana Vieira Que bom Quanta gente Online Comigo Fico muito feliz Eu não trouxe Aqui todos Os modeladores Porque eu teria Que trazer Muitos E não deu tempo Para fazer Esse corpinho Gente Olha A parte de trás O cabelinho Foi feito Com a nossa Lúcia Tá Ó Com pelúcia Esse aqui É o matizado Beige com vinho E esse aqui É o marrom Tá Vocês notem Que o corpinho Tem a parte De trás E tem a parte Da frente Ok Ibi Que bem carinho Graças Prazer Gente Olha os modeladores Tá Esses são os Novos Modeladores O Teleme Magiart Vai estar Trazendo Para vocês Eu esqueci A parte De baixo A fêmea Que chamamos Mas olha Tem barriguinha Super gostosinha Ó Essa é a parte Da frente Tem aqui Os dedinhos Os pezinhos Ó Tá Lulu Chegou Bem-vinda Boa noite E tem E tem a parte De trás Olha o Bumbuzinho A conexão Não tá Muito legal Né Mas Vamos ver Se a gente Consegue Melhorar Ela um pouquinho Ó Tem esse Bumbuzinho Então Então aqui A gente Junta Ó Une Um no Outro Olha que Fofinho Que fica Viu Fica Super Fofinho E com Esse corpinho Eu fiz Essas duas Peças Tá Outro Modelador Que nós Estamos trazendo Aqui hoje Para vocês Lembra Semana Passada Eu falei Do modelador Dos cachorrinhos Lembram Cachorrinho Gatinho Onde eu fiz Um monte De chaveirinho Ó Obrigado Cris Obrigada Eliana Roosevelt Que bem Graça Que tenham gostado Ó E para fazer Esses bichinhos Esse é o modelador Tem aqui A cabecinha E o corpinho Olha Tá Ó Assim E aqui A gente Modela O corpinho E coloca A cabecinha Aqui por cima Super fácil Né Francisca Obrigada Amor Kawai Graça Muitíssimas Graças Kawai Graça Por la invitación Outro modelador Que eu trouxe Aqui Para vocês Ah Essa carinha Aqui Lembra Daquela Daquele bebezinho Que eu fiz Deitadinho Vestido De coelho De Coelho Leão Se eu não me engano Agora eu não lembro O personagem Sandra Graça Carinho Foi feito Com essa carinha Aqui Ó Do bebezinho Então Os olhinhos Do bebê Eles são fechadinhos Mas a gente tem Um truquezinho Onde a gente Tira essa marcação Tá Essa carinha É essa aqui E essa aqui É do Kit Pat São três peças Tá desfocada Né Paulinha É a conexão Que não tá Muito legal Oi Hortência Boa noite Amor A Hortência Do Ateliê Encanto e Doçura Nossa parceira Que me mandou Uma caixa Repleta De presente Vou até pedir Pro Gil Pegar pra mim Gil Pega aquela caixa Ali pra mim Por favor Filho Ó Então aqui Uma peça Super bacana E a gente pode Tá trocando Essa de baixo Em cima dos EVAs Por favor Lá no canto E a gente pode Tá trocando As cabecinhas E criando Muitas outras peças Peças né Lady obrigada Bom Esse foi um Dos Lançamentos né Aqui Como a gente Tá numa fase De carimbos Carimbos ó De chaveirinhos Eu fiz Nós preparamos Esse mini Tênisinho Aqui ó Eu acredito Que possa ser A conexão De cada Lugar Né Lourdes Santos Estou em Hermoso Graças Lourdes Oh lá Permita Que me Vou Américo Vivian Graças Vivian Tá online Esse é um novo Tênisinho Pra fazermos Chaveirinhos Tá É Outra coisa Que eu quero mostrar Pra vocês Antes de eu mostrar Os meus Presentes Vamos compartilhando Gente Vamos compartilhar Que vamos ter sorteio Tá E Uma outra coisa É Lembra que eu falei Que íamos fazer Brincadeiras Então Uma das brincadeiras É o seguinte Quer ganhar Um Camimbo Ou extenso Ou adesivo de olhos Ou botões Do nosso ateliê Então Tem que fazer O seguinte Postar Agora O primeiro A primeira postagem Que tiver Uma peça Prontinha Com o nosso Modelador Ao lado Tá Vai ganhar Um brinde Nós vamos estar Enviando inteiramente Grátis Pra dentro Do Brasil Tá Um kit Grátis Pra vocês Ok Pra vocês Não Pra primeira Que compartilhe Que compartilhar Não Que postar É Uma peça E o nosso Modelador Ao lado Ok Ou então O modelador E tirar uma foto Junto com os meus Modeladores Alguma foto Vamos ver Quem vai ser a primeira Mari Lúcia Você quer carinho Então Outra coisa bacana Que eu tô trazendo Aqui pra vocês É que Agora O nosso kit Bochecha Ele tá diferente Olha As bochechinhas Não estão mais Tão sobressalentes Tá Fernanda Quanto tempo Pamela Pacheco Elas agora Estão Num formato Mais delicado Ok E outra novidade É que os nossos Modeladores Agora Vão ser Ocos Tá Esses modeladores Ocos Por eles estarem Ocos Eles vão se tornar Mais leve O que vai acontecer Você vai economizar No envio Vejam Todos eles Agora Aqui ó São oquinhos Oquinhos Tá E Com isso Vai ser Bem mais leve Amaro e Lúcia Mas também Você comprou Agora Essa semana Acho que foi Sexta-feira Ou quinta Logo vai estar Chegando aí Tá Sei que a ansiedade Mata a gente E o Delir De Monteiro Graças Carinha de Venezuela Então agora Os modeladores São Ocos Tá Não só esses De bochecha Outros Os mais pesados Vão ser agora Oquinho Tá bom Se tiver Tá travando Cris Vamos ver se a gente Consegue melhorar Um pouco Tá Mas pode ser Conexão também Local Essa foi Uma outra Novidade Que a gente Tava trazendo E agora Eu quero mostrar Pra vocês Ganhei presente Eu fiz aniversário No mês de De janeiro E eu ganhei presente Meio de fevereiro Vocês sabem Que quem faz aniversário É o Gilmar Olha que coisa Mais linda Que eu recebi Da Hortência Cândida Piraciaba Olha que amor Ponteirinha Com lápis Ela é do ateliê Encanto e doçura Vocês podem estar fazendo Pedido a ela Que ela envia Com o maior carinho Mó delicadeza Mó amor Me enviou Um pote Com flores Todo com modeladores Todo decoradinho Cheio Gente Olha Cheio de coisas Fofas Aqui dentro Hortência Hortência Muito 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 Obrigada Amei tudo Eu não vou tirar tudo Aqui que eu vou acabar Bagunçando tudo Meu povo Vão compartilhando Hein Tá Tem que compartilhar Porque vamos fazer Dois sorteios Dessa vez Um sorteio É Dois sorteios Não Um sorteio Vai ser Pra quem compartilhar E o outro presente Vai ser a primeira Que postar Uma foto Com nossos produtos Tá Pode ser uma foto Com a própria Dona Do modelador Ou com uma peça Ao lado Ó Muita coisa fofa Aqui dentro Que assim Eu vou usar Tudo Mais um Foi tanta coisa Gente Ó Molduras Pra fazer placas Eu abri Já pré-usei Olha que linda Laços Matinhos Tudo preparado Pela Hortência Piraciaba É Boa noite Vani Boa noite A todos Que estão chegando Aí agora Olha Borboleta Âncoras Flores Coroas Quem quiser Pode estar entrando Em contato Com a Hortência Cândida Piraciaba Que ela É Prepara Vários Aplicos Aqui são Mais florzinhas Ó Olha que amor Aqui são Anteninhas Círculos Olha que flores Mais lindas Mais flores Mais flores Em EVA Cris Ai tá ruim Cris Mas depois vai ficar Disponível Dá pra vocês Visualizarem melhor Ó As cerquinhas Asas Chaveiros Mais borboletas Feliz É Acho que é Feliz dia das mães Feliz Páscoa Corações Coroas Mais florzinhas Anotações Quadradinho E Arabesco Hortência Eu só tenho Te agradecer Meu anjo Tô muito 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 Feliz Com tudo Isso Que eu ganhei E vou estar Usando muito Nas peças Que eu vou estar Produzindo Aqui pra vocês Nos nossos lives Tá Mas não é só isso não Gente Peraí que vocês vão ver Tem mais coisas Vamos compartilhando Vamos chamando a galera E toda Pra vocês Dizer que é Michelle Quearo Tá ao vivo Agora E que vai ensinar Um passo a passo Super bacana Pra vocês A Orgência Do Ateliê Encanto e Doçura Me enviou Esse kit Aqui Olha Com inúmeras peças Tá Vários recortes Muitos recortes Ela enviou isso aqui Pra gente estar Sorteando pra vocês Pessoal Então vamos Compartilhar bastante Eu vou sorteando Esse kit aqui Que foi enviado Pela Hortência Com muito carinho Ela preparou Tudo com muito carinho Mesmo pra vocês Tá Pra que vocês conheçam Também o produto dela Eu vou estar sorteando Esse kit E vou estar sorteando Um kit nosso Que vai ter Extenso Que vai ter Adesivo de olhos Vai ter um carimbo Vai ter botões Vai ter um monte De coisa Tá E não se A primeira Que postar A foto Com um Dos nossos Modeladores Automaticamente Já vai ganhar Um brinde Tá bom Então vamos deixar de De conversa De conversa E vamos trabalhar Que é Que isso que a gente gosta Sueli Você quer ganhar Meu anjo Francisca Vamos compartilhar Vamos compartilhar Vamos compartilhar O sorteio Hoje é segunda Feira O sorteio Vai ser Vou dar um prazo Pra vocês compartilharem Bastante Mesmo depois Que acabar Nossa aulinha O vídeo vai poder Continuar sendo Compartilhado Tá Vou estar fazendo O sorteio Na quarta-feira Agora Às oito horas Da noite Também Então como prometido Eu vou estar ensinando Esse Essa lembrancinha Aqui ó Baby shower Tá Assim Ok Vou estar ensinando A preparar Ela Os modeladores Desse kit Nesse kit Vem O kit bola Que ele é composto Por seis Seis modeladores Dois Três Três Quatro Cinco Seis Nós vamos estar usando Esse aqui Tá Esse aqui Um Dois Três Tá aqui Usando o terceiro Vamos utilizar Eu trouxe todas as carinhas Mas nós só vamos usar A do ursinho Mas nesse kit Vem Ursinho Leão Ursinho Leão Elefante E os bracinhos Ó Tá Esse é o kit Esse Que nós vamos estar usando Esse é o kit O kit Não vem Aqui Tá gente São apenas Mas você vai comprar Esse kit Você vai receber O elefante O leão E a A ursinha Que pode fazer Ovelha Panda E etc É Agiu É Pra fazer o tênis Nós vamos estar utilizando O kit bola Mas vocês podem estar usando Uma bola Número Seis Sessenta De sessenta milímetros Tá Então aqui ó Vou separar aqui O que eu vou usar Cadê os meus bracinhos Tá aqui Vamos estar ainda utilizando Eu não sei como é que se chama isso Eu vi na loja Gostei Comprei É Gente eu acho que são Pra colocar Passar aqui de jujuba Colocar as coisinhas Aqui dentro Pra lembrancinha Tá Eu só sei Que depois a gente puxa Aqui ó As pontinhas E eles E france Tá Mas quem não encontrar Pode estar fazendo Com tule Ok Vamos utilizar Os OVAs Etc Etc Vamos chamando A galera Pra poder curtir Com a gente Pra poder aproveitar Esse sorteio Que eu vou estar fazendo Eu trouxe aqui já modelado As carinhas E adiantada Mas vou explicar Pra vocês Como eu faço Pra não ficar Com a marcação Aqui atrás Ok Tô aquecendo Aqui o ferro Tem um pedaço De EVA aqui Esse aqui É aquele Com glitter Tá E o modelador Pessoal Pra ficar bem Marcado Tá vendo Bem definido A marcação Linha aqui Na hora que eu modelar Eu tenho que Esticar as bordas Pressionar Bem Segurar Bastante Então vamos lá Como eu tô fazendo O que eu tô fazendo É a parte de trás O que eu vou fazer É a parte de trás Pra que vocês vejam Como é Que trabalha Pra não ficar Essa marcação Toda Tá A Hortência Já compartilhou A foto Vamos ver Se a Hortência Foi a primeira Ó Aqueço O EVA Bem Eu tô aquecendo O meu EVA Bem A primeira Quando tem que ficar Bem marcadinha A gente aperta Bastante Tá Pra fazer a parte De trás Ó Aqueci Coloca aqui Em cima Eu aperto Mas não aperto Tanto Ó E abro as bordas Ok Só pressiona Aqui um pouquinho Não marcar Muito Ó Mesmo assim Ainda ficou Com A marcação Do narizinho Com o modelador Aqui dentro Ainda Eu vou Aqueço Ó Pode ver Que já saiu A marcação Do narizinho Tá Ó O que que eu faço Quando o EVA É muito fininho Eu modelo Ele duplo Tá Eu boto Dois EVAs Aqui Aqueço E modelo Modelo Então já tenho ele aqui Vou reservar Os moldes Vão estar disponíveis Depois da nossa aulinha Vão estar disponíveis Na nossa página Tá Tem uma dica Super bacana Pra quem gosta De EVA diferente E que não encontra Na sua cidade Esse EVA glitter Pra quem não tem Pode estar usando Aquela tinta É 3D Da Acrilex Que vem com glitter Tá Isso aqui Gente É um EVA comum Um EVA rosa Tá Mas eu quis dar um diferencial Nele O que que eu fiz Sabe aquelas folhas De contact Transparente Eu coloquei Aqui por cima Olha que bacana Que fica E ele é com glitter Esse EVA O rosa Tá Eu colei A folha de contact Aqui por cima E Com isso O glitter Não fica saindo Ele fica muito Mais resistente Ok E com isso É Vocês vão ter um diferencial No produto de vocês Tá Então o que que eu faço Abro o contact E cola em cima do meu EVA Aqui eu modelei Já trouxe Modelada Bola Onde eu utilizei Aqui ó O nosso kit bola Ok E tampei Venho com a tesoura Ó Ó Esse aqui foi feito A sola No EVA De 5mm Venho com a tesoura Corto aqui Pela metade Ó Tá Que essa Essa parte aqui Vai fazer O papel Da bola de isopor Ok E não preciso Tampar aqui Basta eu tampar Botar ele Para baixo Ó Assim Ok Então a gente Vem com a cola Tecbond Número 2 Passo aqui Na parte de baixo Ó Nessa abertura Aqui Ó Gente Vamos compartilhando Aí Tá Chamando o povo Aí para assistir A nossa aula Muitas dicas Mas quem está chegando Agora não se preocupe Que depois O vídeo vai ficar Aí na nossa página Para vocês assistirem A hora que quiserem Ó Preguei ele aqui Em cima Colei ele aqui em cima Ok Venho com esse molde Aqui Vou colocar ele Sobre uma base Para me dar mais firmeza Deixa eu ver aqui Ó Coloco ele aqui Eu vou colocar de frente Porque eu preciso ver Como eu vou modelar Tá Logo Eu vou vir para vocês Obrigada Eliana Obrigada mesmo A gosto da ideia Que bom que ficou A gosto da ideia Cris Ó Aqueci E modelo aqui na frente Ó Assim E já levanto A parte aqui Da lingueta Para cima Ok Desse jeitinho Aqui Feito isso A gente vem Colando Colo primeiro Aqui na frente Ó Porque ele pode Dar uma sambadinha Ó Assim Já colo aqui Essas dicas do EVA É bem bacana Porque tem muita gente Que reclama Que não consegue EVA Diferente Né Então vocês podem Estar usando o contact E outra dica legal Gente Vocês podem estar É Usando o contact Vocês podem utilizar Um contact Estampado Numa folha lisa Ok E pode aquecer E modelar Porque o contact Por ser um plástico Ele te permite A modelagem Depois eu vou fazer Um teste Para vocês verem Ó Boa noite Luisa Seja bem vinda Vou colar aqui também Assim Ó Mês de fevereiro Ainda tá aí E as pessoas Que compraram Os nossos produtos Esse mês Sabe que vão estar Ganhando Um presentinho Aí super legal Feito por mim Obrigada Sueli Que bom que tá gostando Então aqui agora Gente Olha Com EVA Esse Com o contact Eu marco aqui o meio Ó Marquei aqui o meio Boto uma gotinha De cola E colo aqui atrás Ó Na metade também Ó Vai ficar desse jeitinho Colei aqui na parte Da frente Eu venho Passando Colinha Ó Chama o povo Minha gente Boa noite Seja bem vinda Crem Crem É crem que se Que se fala Não sei Mas seja bem vindo Bem vinda Ó Viu gente É o maridão Tão lá insistindo Ó E Ficou na mesma direção Ó Colo aqui na frente Tá Assim Se dou uma enroladinha aqui Ó Mandar um beijo pro Japão Que bom Galera lá do Japão Assistindo a gente Obrigada Aí deve ser bom dia Né Obrigada A todos do Japão Que estão nos assistindo Ó Assim Oi Dani Seja bem vinda Fabiana Boa noite Meu anjo Adriana Calisto Beijos Ana Paula Magma Oi Depois disso Gente Eu venho Com uma tira De EVA branca Começo a colar Aqui por de trás Também Ó E vou colando Toda a volta Assim Aqui meu povo Eu tô fazendo Tudo no No modo Rápido Né Mas Quando a gente Tá trabalhando Sozinho Que não tem Plateia Que não tem É Tempo Pra executar A peça A gente faz tudo Com mais tranquilidade Olha que fofinho Que já vai ficando Ó Pirapetinga Minas Gerais Fabiana Um beijo Pra todos Minas Gerais E agora A gente cola Aqui Finalizando Que bom Não podia imaginar Que tinha gente Do Japão Nos assistindo Que chique Muito feliz Com isso Alcione Beijo Alcione Aqui na frente Meu povo A gente vai Passar Uma tirinha Ó Bem pequenininha Aqui Bem fininha Né Ó Vamos puxar Ó Os moldes Depois vocês podem Tá pegando Aí na nossa Fanpage Que vai tá aí Em tamanho Certinho Pra vocês Tá bom Daniele Bezerra Obrigada Meu anjo Que bom Que gostou Ó É uma Uma peça Gente Muito legal Pra quem trabalha Com lembrancinhas Né Pra chá de bebê Pra lembrancinha De maternidade Então fica muito Legal mesmo E dá pra vocês Usarem Esse molde Aqui em outras Peças também Podem fazer Com esse mesmo molde Pode usar Pra fazer Bonica Gambona Já fica super legal Agora Que eu vou aquecer As pontas Vou pegar um palitinho E vou enrolar Vou aquecer aqui E já mostro pra vocês Aqueceu Ó E enrolo Ó Do outro lado Ó Aqueci E enrolo Vou cortar um pedaço Que ficou grande Tá Que bom Que bom Que 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 Gosto do trabalho Crem É Crem E unir Ó E Pra finalizar O tênis Eu vou colar Aqui Uma fitinha Pretinha Ó Aqui Por toda a volta Assim Fica super fofo Esse sapatinho Gente É muito Delicadinho Dá pra vocês Usarem assim Diversas peças Né Em bonecas Com esse molde Vocês podem estar Criando bonecões Vocês podem estar Deixando A imaginação De vocês Assim Livres Livre Né Ó Já temos Aqui o sapatinho É muito amor Né Aqui em cima Vou botar Um pouquinho De cola Só pra fechar Um pouco mais Ó E aqui em cima Desse outro lado Aqui também Ele fica mais Fechadinho Ó Tá Já temos Então O sapatinho Pronto Perfeito Vamos passar Para a cabeça Cleide Alves De Oliveira Boa noite Meu anjo Deixa eu dar uma lida Aqui nos comentários Estou muito feliz Que tem bastante Gente aqui Com a gente Os compartilhamentos Estão sendo Super 10 Super Mil Muitos Coraçõezinhos Cris Obrigado por tantos Corações Hortência Todos vocês Que tem enviado Tanto carinho Pra gente Fico muito feliz Mesmo E Quero dizer pra vocês Que uma vez por semana Vamos estar sempre fazendo Um live aqui Tá ok? Bom Já tenho aqui A parte da frente E a parte de trás Notem que aqui Eu tirei a marcação Tá? Passei a nossa cola De contato Ok? Outra dica Legal Gente Nossa cola de contato Ela vem com essa tampinha Mesmo a gente tampando Usando Tampando e usando Mesmo assim Costuma dar aquela ressecada Aqui na ponta O que eu fiz? Peguei Esses alfinetinhos Com o cabecinho Assim Passei um pouco De cola quente Aqui dentro E coloquei O alfinete Porque esse alfinete Fica aqui no buraquinho Ó E não em top Tá? Fica super legal Mais uma dica Aí pra vocês Quem É Quem quiser experimentar Vai ver que vale a pena Façam isso também Na cola de Da cola instantânea Da Super Do Tecbond Vocês vão ver Que funciona Mesmo Adélia Ferreira Obrigada Adélia É Vamos lá Nossa Isso tudo já Ah Hortência Que bom Obrigada Ai Nossa Visualizações Já Francisca Pode ser A conexão Aí Também Local Aqui pra mim Eu tô conseguindo Ver direitinho Bom Modelei Duas vezes A parte da frente Porque eu não tenho EVA Dessa cor De 3 milímetros Tá? Então Modelei Duas vezes Cada Passei A cola de contato Por toda a borda Ó Não Não está mais Colando no meu dedo Ó Já tá seco O que que eu faço? Começo a unir Pela Orelha Vem aqui junto Uma na outra Ó E depois Aqui o meio Ó E venho aqui Unindo aqui também Do ladinho Ó Vou apertando Assim Ó Só juntar as pontinhas Gente, ó Ó Olha Fica bem Legal Tá travando? Quando começar a melhorar Vocês me falam Que aí eu consigo Prosseguir Tá bom? Veja se está melhorando É que a conexão Está muito quente Gente, olha Eu estou fazendo Essa videoaula Para vocês E para não ter Tanto ruído Eu não estou usando Nem ventilador Nem ar Nada Então eu estou suando Bastante Pilar Vargas Olá Graças Desde Bogotá Então aqui, ó Eu vou seguir Aqui, ó Para você Está bom Hortência Então vamos ver Se ela volta A normalizar Aqui, gente Basta eu encostando Só estou Encostando E ele já está Colando Ó Ó Tá vendo? Vou juntando Aqui E dando Beliscões Desconsidere Os barulhos externos Porque Carro, moto Vizinho Filho, papagaio Periquito A gente não tem como Conter, né? Ó E fica durinho Ó Márcia Macedo Boa noite, meu anjo Seja bem-vinda E obrigado pela presença Ó Viu? Durinha, gente Ó Que bacana Venho Aqui eu já tenho Os bracinhos Prontos Tenho o narizinho Pro narizinho Eu peguei Um pedacinho De EVA Aqueci Coloquei Numa esponja Na espuminha Ó E aperto Que bom Que pra você Também tá boa A conexão Fico feliz Obrigada pelos corações Meu povo E Vamos agora Passar para a pintura Gente Na próxima semana Vocês terão Novidades Com relação A pinturas Tá? É uma pintura Que chamamos de Translúcida Ok Vem um pouquinho De pintura Eu gosto De trabalhar Com fita Crepe Gosto de Descarregar A pintura Quando ela É a A Translúcida Por que Translúcida? Porque ela Tem um pouco De Óleo Em sua composição Que permite A gente Trabalhar Com pincel seco Não é Tinta óleo Tá? Ele não é Tinta Vamos dizer Podemos trabalhar Com água E pincel seco Você pode trabalhar Das duas formas Jussara Olá meu amor Primeira vez Minha primeira vez Com vocês Estou amando Boa noite Boa noite Jussara Que seja a primeira De muitas Aré Ferreira Obrigada Obrigada mesmo É Então aqui ó Vamos estar molhando O pincel Vamos Fazer movimentos Circulares Tá? E vamos Pintar Movimento Com essa Pintura Podemos Pintar Por cima De qualquer Pouquinho De cola Que tenha Ficado E vamos Fazendo Movimentos Circulares Olha Pincel Pincel seco Nada Nada De água Molho O pouquinho De pintura Que ficou Na fita Crepe Eu pego Por que eu uso A fita Crepe? Porque na fita Crepe Gente A tinta Se mantém Mais fresquinha Vamos dizer Assim Tá? Ela A gente pode Trabalhar Várias Vezes Então aqui Se eu fizer Isso aqui Descarregar Essa Pintura Um pedaço De EVA Ela vai Secar logo E na fita Crepe Não Então aqui Vem fazendo Movimentos Circulares Ó Assim Tá? Faço um detalhezinho Aqui no meio Do rostinho Faço Desculpa Gente Tô botando Assim de ponta Cabeça Parou Então eu vou Segurar Um pouco Aqui Cláudia Estou Cheque Não sei Como Sim Cláudia Vai ficar Gravado Você pode Na nossa página Depois visualizar A aula Completa Tá? Vai ficar Gravadinho Lá Pra você assistir Quantas vezes Você quiser Tá? Gente Me digam Esse voo Normal Porque A Fabiana Me disse Que parou Então eu também Parei aqui De fazer Pra ver se Normaliza Pra vocês Me informem Por favor Por favor Se tá Travando Se parou Me digam Pra eu voltar De onde eu parei Ok Obrigada Joana Dark Oi meu anjo Boa noite Bom Aqui agora Faço aqui Em volta Dos olhinhos Também Na pintura Dos olhinhos Vou botar um pouco Dentro da orelha Ó Assim Na pintura Na pintura Não Para o narizinho Ó Um pouquinho De cola Até que Bonde E venho Com o narizinho Deixa eu ver A posição E colo Assim Para os olhinhos Joana Dark Coelho Já foi ensinado Tênis Mas a aula Vai estar Gravada Tá Vai estar Disponível Na nossa página Você pode assistir A hora que você quiser E quantas vezes você quiser Tá bom Vocês não perdem nada Não Vocês vão ficar Gravadinho lá Gente Vão compartilhando Vão visualizando Vão chamando o pessoal Para poder assistir Nossa aula Vamos ter sorteio Na quarta-feira Às 8 horas da noite Para quem compartilhar Eu vou estar sorteando Um kit Da Da Hortência Piraciaba Tá Com vários Cortes E Vou estar sorteando Um kit nosso também Onde tem Extensos Carimbos Botões Várias coisinhas E Para quem Postou E foi a primeira A postar uma foto Com nossos produtos Com nossos Modeladores Automaticamente Já ganhou O brinde Com o pinta-bolinha Tá Eu venho aqui Molho na tinta preta E Pinto os olhinhos Para fazer os cílios Praticidade Pensando na praticidade O que nós resolvemos Trazer para vocês O delineador Ó Nós temos preto E branco Vanusa Lemes Oi Boa noite Meu anjo Joana Por nada Meu anjo Então com esse delineador Fica mais fácil Fazermos os cílios E o legal dele Que ele tem duas pontas Tem essa aqui Para nós fazermos Como se fosse Costurinha Ó Vou soltar um pouco Da tinta aqui Ele também tem Uma agulhinha Para não Entupir Acho que a minha tinta Aqui na parte de cima Já está Um pouquinho Seca Deixa eu ver A branca Se dá para mostrar Para vocês Dá Pegar um pedacinho De aviar Para mostrar Ó Vocês vão fazer Isso aqui Ó Com branco Dá para vocês Fazer Imitar A costurinha Ó Dá para fazer X Dá para fazer Aquele coração Caltre Ó Dá para fazer Muitas coisas Tá Bibiana Paes De Bogotá Graça Carinho Um berço Muito grande Esse coração Então aqui Nós vamos estar Usando A parte de baixo Que é o pincel Olha Venho aqui E faço Os cílios Vejam Que prático A sobrancelha Ó Molho novamente Porque eu não Não pego Tanta pintura Marco aqui Ó Marco não Só contorno O desenho Da boquinha Que já está Aqui Ó O próprio Modelador Faz esse trabalho Para a gente Rosa Lúcia Resende Ai Que bom Que você gosta De artesanato E está aqui Conosco É Joana Pode sim É Você tem que ter Uma tinta De Uma tinta PVA Acrílica Não é bacana Tá Isso aqui É uma tinta PVA Não é que seja Tinta PVA Nós compramos Para poder revender Já vem a tinta Aqui dentro Tá bom Rosa Lúcia Que seja a primeira De muitas vezes A sua presença Aqui conosco Agora vamos fazer Aqui A bochechinha Deixa eu pegar Uma maquiagem A maquiagem Vocês podem estar Usando De pastel Blush O que vocês quiserem Faço aqui A bochechinha Dela Ok E Deixa eu tampar A tinta aqui Antes que eu faça Besteira Vem aqui Vem aqui com o branco Delineador branco Coloco Coloco Uma gotinha Em cada lado E aqui eu faço O coraçãozinho Que eu gosto muito Assim Ok? Para finalizar Para finalizar Nossa peça Eu acabei Me esquecendo Deixa eu ver Se eu tenho Aqui Um pedacinho Eu pego Um pedaço Eu vou fazer Porque eu não vou Colocar Ela com balinhas Se eu for Colocar na balinha Seria mais fácil Luz Hermoso Dios Vendiga Sua irmã Graça Minha amore De Colômbia Também Sueli Rodrigues Reis Não tem problema Sueli Chegou atrasada Mas está aqui Com a gente Ficou muito Feliz Ó Eu fazer um furinho Aqui Ó E vou quebrar Aqui o palitinho Tá Coloco Cola instantânea E venho aqui Na caixinha Dela E prego Aqui em cima Fixo Assim Ok? Deixa eu ver aqui E Para dar uma sustentação Eu vou colocar Esses opos Ó Aqui embaixo Só para fazer Um volume Porque como eu não vou Colocar balinha Nem nada Eu tenho que dar Algum volume Aqui para ela Não é mesmo? Assim Venho com aquela Ui Caiu tudo Venho com aquele Tulezinho Coloco aqui Ó E vou Franzir Assim Vamos Peraí que deixa eu ajeitar Aqui Que deu Um nó Olha quanta Feita Que sobra Mas como já Vem Nesse Fecho E essa Feca Não Gente Guardo Para depois Fazer Lacinho Magmora Boa noite Boa noite Seja bem Vinda Alcione É de Igarassu Adoro Acesanato Que bom Alcione Fico feliz Que você esteja Aqui conosco Ó Venho Agora Abaixo Aqui Essa Partezinha Aqui Ó Coloco Um pouco De cola Instantânea Para Colar Os bracinhos Não sei Mag Pessoal Como é que está O som Para vocês Quem estiver Achando Que o som Está ruim Como é que está O som Me diz Por favor Lorena Boa noite Meu anjo Bem vinda Me digam Aí pessoal Como é que está O som Deixa eu tampar Aqui Ó Já posso Colocar Minha Minha filhotinha Aqui dentro Do tênis Olha Olha que amor Muito fofo Né Pronto Para fazer Esse Topete Eu usei As nossas Pelúcias Eu passo Um pouquinho De cola Quente Na Tinha Ó Ó Coloco aqui Do ladinho E Puxo E puxo Assim Quem me diz Que está ótimo O som está ótimo Lorena Então Mag Dá uma olhadinha No seu A Márcia Márcia Também está dizendo Que o som está bacana Fico feliz Fico feliz Ó Dou uma paradinha Aqui Venham com Um Assim Camilo Escobar Grácia Camilo De Bucaramanga Colômbia Oi Que bom Gente Estou muito feliz A nossa Aulinha Aqui eu tenho Um aplique Quem por sinal Me deu Esse aplique Com muito carinho Foi a Ana Cristina A nossa parceira Me mandou Vários apliques Vários mimos Ela é sempre Muito carinhosa Muito querida E me mandou Esse aqui Então eu vou estar Usando Para decorar Aqui ó Ao invés de lacinho Vou colocar Esse Esse aplique Eu não sei Meninas Se a Se a Ana Cristina Cavalcante Se ela vende Tá Esses apliques Mas De Vocês podem estar Entrando em contato Com ela Ok Vamos esperar Então Quando tiver Normalizado Gente Me avisa Por favor O Está travando Não Anri Anri Vera Isso Hermoso Grácia No pescoço No pescoço Aqui Uma pérola Em coração Em forma de coração Para decorar também E aqui E aqui Eu tenho Uma coroazinha Ó Que eu vou colocar Na cabecinha dela Também Tá Assim Olha Olha que amor Uma peça Super simples Fácil De fazer Tá Que dá Para vocês Ganhar Um din din Bem legal É Quem for Comprar Esse Kit Quem fizer Compras Vou botar Assim Tá Prestem atenção Agora Quem efetuar Compras Até Sexta-feira Sexta-feira É Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver É data 17 Vou fazer Assim Vou dar Como o aniversário Do Gil É domingo Dia 19 E Nós vamos estar Dando um presente Até o dia 20 Tá ok Quem nos Comprar Qualquer modelador A partir De 50 De 50 reais Vai estar Ganhando Um Desconto Na nossa loja Ok Para ganhar Esse desconto O que você Precisa fazer Colocar O cupom De desconto É Ao vivo Meg Tudo junto Ao vivo Meg Para eu saber Que você Com a gente Que compartilhou Que comentou Que esteve aqui Com a gente Durante Uma hora De aulinha Tá ok Então vocês Devem Devem De escrever Ao vivo Meg Até segunda Feira Esse cupom Vai estar Valendo Depois Da meia Noite De segunda Feira Já não Vale Mais Tá Então vocês Vão ter Um desconto Lá Para as compras A partir De 50 reais Ok Então eu espero Que vocês tenham gostado Vou estar apresentando Aqui para vocês Mais uma vez A peça Que eu vou estar Ensinando Na Colômbia Em julho Essa é Essa peça Que eu vou estar A ensinar Em Botá Em julho Vejam Uma peça Toda em EVA A parte de cima Também Toda em EVA Toda feita por mim Não foi comprada Olha Toda É uma luminária Tá E Nessa peça Vai estar Uma bonequinha Dessa Ou essa Ou essa Porque na verdade Eu estou fazendo Duas peças Com a mesma personagem Só que eu estou A carinha Para ficar Uma coisa Mais bacana Ok Então Essa vai estar Aqui no barquinho E essa vai estar Em uma outra peça Que logo eu vou trazer Para vocês Ok Então Vocês podem estar Compartilhando aí O nosso vídeo Para estar participando Dos nossos sorteios Tá Deixo aqui o meu Muito obrigado E Deus abençoe A vida De vocês Que todos tenham Uma semana Abençoada Com muito trabalho Muita criatividade É Rose Lúcia De Niterói Ah Prima da Hortência Obrigado Rose Por estar Conosco É Mas quem Tem Muitas Muitas Então eu espero Que vocês tenham gostado Ok Que eu deixo As peças Que eu Prontei Para vocês Ah não Não vou embora Antes de fazer Um teste Ó Promessa É dívida Aqui Eu tenho A folha De EVA Ó Ela tem glitter Vou levantar aqui Para vocês verem Um pouquinho Ó Ó Ela tem glitter Eu vim com contact Travou Arrasou Adélia Boa noite É Não sei se travou Gente me informe se travou Se vocês estão assistindo Continua assistindo Ó Vou cortar aqui um pedaço De EVA Ó Me informe se travou Gente Não sei se vocês estão Tá ok né Então olha Eu vou aquecer O pedaço de EVA E vou modelar Os braços Um bracinho Aqui para vocês verem Ó Ele que é bem bacana Que vocês podem usar Ele mesmo Modelado Modelado O mesmo colácio Que vocês podem utilizar Ó Aqueço bem Só não posso Virar a parte Do baixo Para baixo Ó Coloco aqui E pressiono Olha Olha Fica perfeito Tá Ó Modeladinho Não faz ruga Fica muito bacana Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Que aproveitem ela bastante E que estejam Conosco Na próxima semana Tá Eu vou ver aqui Uma peça legal Para ensinar Para vocês E vou estar publicando Aqui também É Quem quiser Pode estar fazendo Sugestões De peça Muito obrigada A todas Sueli de Rondônia Um beijo Meu anjo Espero que todos Tenham gostado E vamos Compartilhar Até Quarta-feira Tá bom Para vocês estarem Assim Participando Desses dois Sorteios Que eu vou estar fazendo Espero que todos Tenham gostado Um beijo Bem 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 Grande No coração De vocês E Até a próxima Beijinho Tchau Tchau Tchau